Também a campeã brasileira de fisiculturismo, Ana Cláudia Macedo Pires. Hum? Vocalzone. Como é que chama? Vocalzone. É bom? Bom, pelo menos o Pavarotti e o... Me dá um pedacinho. Daqui a pouco a gente volta. Você é cada dia mais bonita, Simone? Ele não é brincadeira. Ele pegou a balinha e mais algumas coisas. Ah, ué. Deu chance mesmo. Você sabe que isso daí foi o Carreiras. Eu participei de um show com ele, ele me convidou. E... e aí ele... todo o tempo ele toma... eles tomam, né? Os tenores, né? Eles tomam chá de camomila. Eu vou escrever essa receita aqui, posso? Pode. O prator também é bom. Chá de camomila. Chá de camomila. E essa bala que chama Vocalzone. Que o Pavarotti... isso aqui é água, gente? Aí é água. Vocalzone. É. Tem aqui pra vender? Não, tem lá naquela esquininha da... da 61 com a Lexington. Mas é verdade, não tem aqui. Vocalzone. Olha aí. Você pode até importar pra gente. E se eu comprar uma lata, você me dá sempre na boquinha, assim? Olha só, senhor. Bom, deixa eu ficar quieta melhor, tá? Vem cá, olha só. Você teve na sal? Nas Bahamas? Eu sempre vou, pra dar uma... Mas tá chegando de lá agora, assim, não? É, tem... é dez dias que eu cheguei de lá. É lindo lá, né? Eu adoro, quer dizer, eu vou pra um... eu vou pra casa de um amigo e eu fico... é... só tomando banho de mar. E, assim, natureza legal mesmo, sem fazer absolutamente nada. Não vou pra cidade, que eu não gosto. Vai pro cassino? Não. Não vou, não. O Braguinha tem casa lá, não tem? Também tem. Tem casa lá também. Tem. Também tem. É lindo lá. Eu, aliás, encontrei uma vez você no aeroporto, você tava chegando de lá, queimadíssima, e... eu tinha ido recentemente... E, realmente, é um lugar que o mar, a cor do mar é diferente de qualquer outro lugar, né? É, ele... é... deixa eu te falar uma coisa. Eu acho, assim, que o Brasil... no Brasil, as praias são mais bonitas, né? Não, as praias são. Sem dúvida nenhuma. Aquele... aquele pedaço de Angra, entre Recife e Maceió, são... 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 são coisas deslumbrantes, né? Deslumbrantes. O Brasil tem as praias mais bonitas que eu conheço. E é o país mais bonito que eu conheço. Mas, eu tava tão estressada, eu... e... depois da gravação do disco, eu fiquei com a gastrite, que eu não sei... uma gastrite medicamentosa. Porque eu ia ficando tensa e tomava, é... anti-inflamatório. E isso acabou com o meu estômago. Então, eu... eu... eu queria dar uma... né? Uma relaxada e eu pedi... que meu amigo emprestasse a casa, ele me emprestou e eu fui pra lá. Fiquei só de papo pro ar. Uma delícia. As praias do sul... do norte ao sul, no Brasil, não tem nada de igual. Maravilhoso. Mas a cor da água lá, que é uma coisa estranha. É... Tem vários tons... tem vários tons de azuis, né? É como o Tahiti, que é um dos lugares mais bonitos que eu conheço, assim. Porque ele sai... do azul marinho, ele passa pro azul claro, ao mesmo... aí vem verde água, verde esmeralda, que é uma coisa que a gente tem muito na Bahia, né? Esse verde esmeralda, é um espetáculo, realmente. Mas, as cores predominam mais os tons de azul. Os azuis, né? O Bira... O Bira... o Miltinho, aquela camisa do Miltinho. O Bira e o Miltinho estão... É, estão bem barramas. E tem umas areias lá, perto, assim, nas exumas, tem umas areias, assim, meio rosas. Assim que a Osmar tá todo. O pessoal tá... Os banheiros são da cor do Derico, ali os... os azulejos de banheiros. Isso é o day after. Olha aqui. Aqui é um novo CD. É. Ah, que capa bonita, que coisa delicada. É, super delicada. Nossa, olha só. Super legal. Esse CD chama Feminino. Foi um CD gravado ao vivo, na Universal, que é um espaço mais ou menos como a gente tem aqui. É um... mais ou menos esse espaço. E eu quis reunir... é... 300 pessoas que estavam lá na plateia e eram 100 convidados meus, 100 convidados da Universal, 100 convidados da... 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 da FM, que promoveu o... É, mas da Universal ou onde, então? Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. E foi uma delícia fazer o disco. E teve a parte... tem a participação do Zé Capagodinho, que é uma coisa... É um delírio. É uma delícia, Jô. E você pegou ele... tem... desde ele falando até ele cantando? Tudo. Eu peguei tudo. Eu peguei desde o ensaio até o jantar. A gente fez uma maravilha. É lindo, é lindo essa... Quando é que sai? Quando é que sai? Tá... tá saindo hoje... já saiu, aliás. Sim. Hoje já saiu, né? Sim, sim. Eu fiz com... com todo o pessoal da minha banda, né? Depois eu os apresento, ou agora, como você quiser. Não, vamos apresentar. Agora eu só vou pedir pra aplaudir no... aplaudir todos juntos no final. Então... Aí ele quer, teclado? É, o maestro Ricardo Leão. Um dos violões está o Ringo Moraes. Hum. É, no outro violão está o... João Castilho. Na percussão, o jacaré. No baixo, Cláudio Infante... Desculpa, na bateria Cláudio Infante. No baixo, essa maravilha de risada, que é o Fernando. Eu falo, Fernando Sousa Ramos. Quer dizer que, em cima de ter boa risada, é característica dos contrabaixistas? Porque a minha risada é melhor do que a sua, eu acho. Olha, eu não sei, não, mas essas duas pontas aqui, difícil de controlar, né? É mesmo? De segurar. É. E o... 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 Só com eles ou com eles? Com eles? Olha os dois rindo agora. O que que está rindo agora? O que que está rindo agora? O que que está rindo agora? Olha isso. Defende. O que que está rindo? O que é, Biro? O que é, Biro? Eu começo com a resposta ao tempo e faço uma visita, é um disco muito carinhoso, muito amoroso. Eu falo de amor o tempo inteiro. Depois do Vambora, que é a música da Adriana Calcanhoto, que eu regravei, eu começo a cantar o Mangueira, do Paulinho da Viola e do Hermínio Belo de Carvalho, que é exatamente para abrir a casa para receber o meu convidado, que é o Zeca Pagodinho. Aí, entraram três percussionistas, mas, né, juntando com o Jacaré, que são o Beloba, o Esguleba, que são os músicos do Zeca, tá? É bem nome de percussionista. Beloba, o Esguleba, o Jacaré, o Gordinho e o Carlinhos no violão sete cordas. Aí foi uma festa, aí juntou, aí juntou tudo. Agora... E aí o Zeca para cantar os sambas, né? E quais são os dois sambas? Se acaso você chegasse, que ele escolheu, ele já veio assim, com tudo armado na cabeça dele, e eu tinha escolhido o... Sem Compromisso. Nós fizemos essas duas sambas. Agora, e tem também Raul Seixas, Cazuza... Tem Raul Seixas. Essas duas músicas eu já havia gravado, né? O Me Chama e o Codinome Beija-Flor já estavam gravados, já tinham gravado. As outras músicas são inéditas na minha voz. Eu abro o disco com Resposta ao Tempo, que é uma música do Aldir Blanc e do Cristóvão Basco, que é uma música maravilhosa. Tem a maçã do Raul Seixas. Tem o... Tem o samba do Grande Amor, do Chico. Tem o Mal Acostumado. Tem... Me ajuda aí, ó. Ah, pega aí o disco, mas... Tá aqui? Ah, tem a... Ah, Um Certo Alguém, do Lulu e do Ronaldo Bastos. Me Chama, Um Certo Alguém, Vambora, Sei Lá Mangueira, Samba do Grande Amor, Resposta ao Tempo, com de novo em Beija-Flor. Me Chama, Escândalo. Essa música, um dia eu venho aqui pra gente... Pra nós fazermos juntas. Qual? O escândalo, depois, tem uma parte que tem... Você poderia fazer um solo super legal, não é não? Né? O qual é? Qual é dela? O escândalo. Vou ensaiar. Vamos, né? Se acaso você chegasse sem compromisso, mal acostumado. Agora, engraçado é que você falou aí, a maçã do Raul Seixas, e parecia assim, a maçã do Raul Seixas. Não, a maçã é o nome da música. É do Raul, do Paulo Coelho e do Mota. Você tava fazendo show em Portugal agora, Simão? Não, eu fiz esse ano show em Portugal. Quanto tempo? Eu fiz 15 dias, né? Eu acho que a gente ficou lá. Você tá com essa turma de branco há quanto tempo aqui? Tem uma turma que é nova. Quer dizer, o Ricardo já é o pai da turma, porque ele tá há quase 20 anos comigo, né? O Ricardo. E eu espero ficar com eles durante muito tempo, porque são pessoas de alto gabarito, músicos maravilhosos. E a gente trabalha pouco, mas a gente se diverte. O Ringo, então? É um espetáculo. O Ringo vê a mulher até em sombra de filme. Mas eles são pessoas maravilhosas, são profissionais de... são amigos, entendeu? A gente reza juntos, nós conversamos, a gente... Mas você para eles, né? Você vai de são amigos? Não, também, também. Não, mas eu sei que são pessoas que são super legais. São super legais. A risada de mim. Eu adoro eles. Eu adoro a mulher de risada. É, é. Você tá fazendo 30 anos de carreira? Dia 20 de março, eu faço 30 anos de carreira. Que maravilha. Vai ter um show comemorativo? O que que vai ter? Olha, Ju, depois desse disco, eu tenho um projeto pra fazer. Inclusive é junto com o Boni, que é a vida da Maísa, né? São cantando músicas da Maísa. Mas eu não sei se até o dia 30 de... até o dia 20 de março, eu terei um show novo, né? Que eu gostaria de apresentar. É, porque é muito... É muito em cima. É muito em cima. Então, o que poderia é eu apresentar o show que eu venho fazendo, mas... Quer dizer, seria a junção do Cida Pura, que é o disco anterior, com o Feminino. E com o Maísa. E aí, não. Maísa eu deixo pra... Porque o Maísa é uma coisa que tem que ser, entendeu? É uma coisa muito... Exclusiva até, né? É, exclusiva. E vai continuar fumando charuto, não? Adoro. Eu fumo pouco, né? É. Porque... Não, é. Não pode a garganta. Não, porque eu gosto de charuto, mas fica um cheiro na língua depois que é triste. Um cheiro na língua. Não, é um fedor, é um budum, que é um bapho, uma coisa horrorosa. É verdade. Eu raspo. Não, se você abrir a boca e cheirar, você sente o cheiro. Não, eu não tenho fumado. Eu não fumo mais. Não fuma mais? Não. Você me surpreende. Você também. Simone, e cigarro? Aquela piteira de fumar cigarro, cadê? Tem? Ela tá em casa. Aquela piteira, na época que eu fumava, há 10 anos atrás, eu ganhei do Luiz Eduardo, do Gordo, que é uma piteira, que ela pega assim. Não é bem uma piteira, né? É tipo um anelzinho que vem assim. É, tem uma piteira. A gente coloca assim no dedo e tem uma haste e tem um outro orifício que a gente coloca o cigarro pra não ficar com o cheiro, né, do cigarro aqui. Na mão. A Glória Swanson usava no cigarro. A Glória Swanson usava no cigarro. Aquela coisa assim. Naquele... Muito chique. Também é o nome do filme? É, Boulevard do... Boulevard do Crepúsculo. Você é formado em educação física, né? Eu sou. Tô perguntando que tem uma fisiculturista sentada ali. Você é formado em educação física e você cursou junto com o Pelé? Cursei. Você sabe que na faculdade, lá em Santos, tinha um time de futebol que era uma coisa louca. Além do time de basquete, né? O feminino. E no futebol tinha o Pelé, o Leão, tinha o Coutinho e eu naquela época era Santista. E era legal porque tudo que tinha, assim, os calouros contra os veteranos, os calouros ganhavam. Não tinha nem por onde, né? Qualquer modalidade que fossem fazer aquele trote da época, que era jogar futebol, jogar basquete, handball, voleibol, futebol masculino, então... E o Pelé foi o nosso técnico durante o trote, o famoso trote. Ele foi o técnico da gente. Mas era muita mulher. Eram 50 mulheres no campo de futebol. Era uma bagunça, uma confusão. Aí jogaram duas bolas, uma pra cada lado e aí... Porque você já viu gente que não sabe jogar futebol? Você joga a bola, vai todo mundo pra bola. É aquele bolo na bola, entendeu? E... Aí eu adorava, né? Eu adoro futebol. E é verdade que o Pelé foi reprovado em natação? Que ele era ruim nadando? Mas ele... Não, ele não foi reprovado, mas ele nadava mal. Ele só não afundou porque Deus não queria se morrer. Mas ele foi lá, ele nadou. Mas que ele teve que tentar algumas vezes, né? Não, ele nadou, eu tava lá no dia... Porque tem aquela bunda arrebitada, atrapalha, porque faz... A água bate e ele... Afunda. Mas você... Ele... Ele não sabia nadar, mas ele aprendeu a nadar. É? É, não foi... Não foi aquela coisa assim de... Você tá com um olhinho, tô aqui, que tem alguma coisa aqui suja? Não, é que você tá linda. É, ai, obrigada. Uma cara de menino, eu tô assim fascinado, não posso? É, pode, deve. Por favor. Se você não quiser, eu tiro os olhos. Não, 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 não. Bote aí. Olha só, vai cantar pra gente agora? Eu vou. Olha, eu vou cantar... Posso dizer? Pode, porque você vai escolher. Eu vou cantar uma música, a música do Lulu, né? Que se chama... É... Esqueceu o nome. Esqueci o nome. Não, é um certo alguém, você tá me sacaneando. Não, é um certo alguém. Eu adoro essa música. E quem souber cantar, por favor, venha junto, que é... Que é sempre um bálsamo cantar junto com o público. Obrigado. Vamos ouvir. Vou lá. Valeu, óculos. Depois vem a música. Deixa o público, ó. Tá. Ah, lá. Acabei, acabei, acabei. Vamos, já. Quis evitar teus olhos, mas não pude reagir. Sinto a vontade, então. Acho que é bobagem. A mania de fingir. Negando a intenção. Quando um certo alguém cruzou o teu caminho E te mudou a direção Oh, 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 oh Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entrega Me dê a mão Vencer a minha estrela Uma aplicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Inspiração Inspiração Pra tudo que eu viver Que eu viver Quando um certo alguém Cruzou o teu caminho É melhor não resistir E se entregar E se entregar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tender a mão Vencer a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a margada Inspiração Pra tudo que eu vivei Que eu vivei Quando cerca alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar E se entregar E se entregar Obrigada Simone Agora Simone Eu vou pegar você no pulo A gente falou tanto negócio de esporte Negócio de basquete Você foi jogadora de basquete Das boas Eu fui das medíocres Não Medíocres não, das boas Eu pedi pra botar uma cesta de basquete ali Pra você encestar uma bola pra mim É mesmo? Eu preciso do óculos Eu preciso do óculos Porque eu... Tá aqui, já que você? Ai que sacanagem Deixa eu explicar Eu parei de jogar Porque a terceira Assim A terceira dimensão Essa terceira visão A dimensão de um lugar Daqui pra aí Eu só enxergo com óculos Só enxergava com óculos E quando eu joguei A época que eu jogava Jogava com óculos Eu não usava óculos Eu não sabia que eu tinha Um grau de miopia Não sabia que eu tinha um grau de miopia muito alto Isso tá funcionando? Tá funcionando? Tá funcionando Os dois estão? Então eu não sabia que tinha E às vezes, claro Eu jogava a bola Não chegava nem na cesta Mas é que... É como o tênis, né? O golfe Eu tentei jogar golfe durante muitos anos Mas desisti Porque o que eu dava de porrada na grama E não acertava a bolinha Então... Mas vamos ver Então... Vem comigo Que mico, hein, gente? Não, tem mico nada Você só... Vou botar uma sainha de tchutchu em você Tudo bem Tudo bem Tá escondido? Não, tá aqui no anexo Ai, que sacanagem Tem alguém que joga basquete aí? Profissional Ah, gente Cadê? Hein? Quem é que tem? Tem alguma menina boa de basquete? Você sabe que uma vez Ana Maria Braca Botou uma cesta pra mim E não colocou os tchutchinhos Tem que ter um espacozinho, né? Ela não botou Ela colou a cesta Eu não acertei uma Quem é a Alessandra? Quem é? Alessandra! Ai, Alessandro! Ai, minha, vim ajudar aqui Aonde? Aqui, ó Gente, é uma Hortência, Paula Que sacanagem Mas escuta, eu tenho uns 20 anos que eu não jogo isso Não Entra umas duas cestas Posso? Peraí É muito cheio Hein? Pode Deixa eu só me acostumar aqui embaixo da tabela Pra ver se... Peraí, só um pouquinho Isso é que nem a bicicleta Não, é... Deixa eu só... Deixa eu só... Ó... Saco Aqui Aqui Sandália não dá, né, Ju? Aqui Nossa Aqui Deixa eu tirar o sandália A última Fica melhor Aí, Simone Obrigado Um beijo Parabéns Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente volta Tchau